Começa nesta quinta-feira em Timóteo, a quarta edição da Expo Inox no Vale do Aço. O evento, que será na Praça 1º de Maio, revolucionou o setor de feiras de negócios local e teve início em 2017. Haverá exposição de estandes com execução de shows e outros entretenimentos que chamam a atenção do público. A reportagem está aqui. Pode balançar. Por aqui, os últimos acertos para o início da quarta edição da Expo Inox, que vai até sábado na Praça 1º de Maio, em Timóteo. São quatro pavilhões espalhados em uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados. De acordo com a organização, a expectativa é de que 50 mil pessoas passem pela feira durante os quatro dias de evento. Muito movimento, movimento no comércio, movimento na rede hoteleira, movimento na rede de alimentação. E movimento na vida das pessoas, né? Que ficaram aí, nesses dois anos, quase três, trancados em casa, cuidando da saúde, mas que agora podem voltar a se divertir, a se relacionar. E feira de negócios é isso, é criar relação. É fazer com que a pessoa veja a empresa, aperte a mão do comerciante, do empresário, que reativem laços. Então, essa é a importância, para mim, maior desse ano da Expo Inox, é reativação de laços. Isso não só da Expo Inox, mas todas as feiras de negócios que vêm acontecendo aqui na região leste de Minas. Esta empresária do setor industrial participa da exposição há quatro anos. Após dois anos sem o evento, em função da pandemia de Covid-19, ela já cria boas expectativas. É um evento muito rico na cidade, estou muito satisfeito com o trabalho, né? Mais VIP, e é algo novo aqui na cidade, por ter ficado um período sem também, né? Devido à pandemia. Esta é a primeira vez que Marlon, do segmento de joalherias, participa da feira e enxergou uma boa oportunidade para divulgar a empresa para a região. No ramo de joalheria tem vários segmentos, inclusive as joias em aço inox. E aí nós vamos trazer essa novidade para cá, para a exposição. E aí, como os outros eventos foram um sucesso, nós temos aqui a certeza do sucesso aqui da Expo Inox. A feira conta com cerca de 120 empresas expositoras, 20% a mais que a última edição que aconteceu em 2019. Os estandes são divididos em indústria, comércio e prestação de serviços. Pelo menos 10 empresas são de fora da região do Vale do Aço. Este comerciante veio de São Paulo para apresentar as frutas exóticas. Vai poder ver como a fruta, pitaia, previne o câncer, trata diabetes, colesterol, tâmara, deserto de Israel, kiwi com banana, Nova Zelândia, kiwi sem acidez, melão catalupe, chirimoya, romã californiana, melancia codama japonesa, pitaia amarela colombiana, toranja, laranja vermelha, pera asiática, maracujá de comer de colher. Maracujá de comer de colher, eu gostei, bom demais, eita!